E aí, Klan? Eu tô aqui no Vicar Range Road em Watford e eu quero mostrar pra vocês como é um ingresso de 15 mil reais. Só que Klan, por conta da steak eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo exclusivasso num camarote aqui no Vicar Range Road. Então, Klan, do fundo do meu coração eu peço pra vocês clicarem no link que tá aqui na descrição e se inscrever lá na steak e fazer aí o seu primeiro depósito porque ele tem simplesmente 200% de bônus no seu primeiro depósito. Só que é claro, né? Não vão me fazer loucura. Aposta naquilo que você sabe que vai dar boa e principalmente não aposta naquele dinheiro que você precisa, sei lá, pra pagar o aluguel ou as contas do mês e tudo mais. E isso é um negócio tão, tão exclusivo que eu tenho que, ó, me vestir como se eu não estivesse indo pra um jogo. É sério, tem um código de vestimenta que eu tenho que cumprir, por assim dizer, onde eu tenho que usar roupa, tipo, chique mesmo, tá ligado? Eu não posso nem usar, tipo, coisa, moletom, essas coisas. Então, é algo muito exclusivo. Tanto que esse lugar que eu vou ficar, ficam, inclusive, ex-jogadores do clube assistindo. E hoje o Watford vai encarar o Cardiff City. Mas calma, antes de te mostrar tudo isso, eu tive que viajar 9 mil quilômetros. Então, vem comigo nessa aventura. Chegou o momento, família? Eu vou ter que ficar 32 horas entre avião e aeroporto. Pelo menos a parte boa é que a gente tá aqui numa sala VIP. Clã, totalmente fora do planejado, mas se liga, eu estou aqui no Estádio da Luz. Que coisa mais linda. Infelizmente, é muito cedo pra entrar, eu acho. Ó, meus queridos, vim aqui na loja e tá aqui, ó. Quero comprar um cachecol porque eu tenho coleçãozinha de cachecol de time, velho. Principalmente o time europeu. Eu não sei qual escolher. E, ó, Clã, essa daqui é exatamente no precinho que eu queria pagar, se liga. 10 euros. Eu não compraria nada que fosse mais que 10 euros, pra ser sincero, né? Porque já aqui já são uns 60 e poucos reais. E já que eu tô em Portugal e eu não sei quando eu vou voltar, já vim aqui no Estádio do Sporting também pra dar uma conferida em como é. Cara, ele é bem mais, tipo, numa área centralzona. E é pior de tirar foto. Tipo, até agora eu não achei um lugar aqui onde eu possa tirar uma foto legal com ele. A não ser que seja, sei lá, lá do outro lado. Já tô aqui na loja do Sporting, meus queridos. E já tô na seção que eu quero. Olha, velho, esse preto com dourado aqui, ó, tá muito lindo. Esse daqui também, tá muito bonito. Mas eu vou levar o verdão, né? Tipo, mais verde assim, o que mais vai dar pra identificar. Esse aqui até parece que acho que é o normal. Esse daqui eu usaria fácil pra ir num rolê, velho. E é claro que ia ter coisa do homem aqui, né? E eu, enfim, cheguei a Londres, meus queridos. Como eu amo esse lugar, sério. Eu acho que é um dos países que eu mais amo, senão o que eu mais amo. Já peguei a malinha, meus queridos. Inclusive, acabei de encontrar o Lucas Tilt. Salve, Lucas Tilt. E, enfim, chegou o grande dia, meus queridos. Estou aqui em Londres, do lado da Tower Bridge. Cara, eu tenho que correr pra Watford agora. Porque já são uma da tarde, o jogo é às sete. Mas eu tenho que chegar antes, eu tenho que ver algumas coisas. E eu também quero comprar um cachecol do Watford. Assim como eu comprei nessa minha pequena aventura lá em Portugal. Então, é claro que você já tem que chegar deixando o likezão. Porque isso daqui vai ser uma correria. Eu ainda nem almocei, eu tenho que comer rapidão e ir pra lá. E lá eu explico melhor pra vocês. Então... Cheguemos. E antes de iniciar o jogo, vamos dar uma olhada aqui na loja dos remortes. Cara, olha que coisa linda, velho. A camisa deles. Olha isso. Só 25 libras, mano. Os da Premier League não é menos que 90. E aqui tem muita coisa da hora. Inclusive, é de goleiro lá. Mano, é muito bonita a camisa deles. Só que vocês me conhecem, né? Eu sou louco por uma coisa. Isso daqui, ó. Cachecóis. E aqui tem de monte, mano. Ó, inclusive de lendas do time. Nossa, inclusive os do Watford. São os mais legais que eu vi até agora. Confesso que eu tô completamente apaixonado nessa daqui, hein? E eu conheço essa marca, mano. Vocês conhecem? Eu acho que eu vou acabar levando esse cachecol aqui, ó. Por mais que não seja, né, tão identificador do que com preto e amarelo, ele é uma edição especial que só pode ser comprada esse ano, que é o ano do centenário do Vicarage Road. Então, eu vou levar esse que tá lindo demais, cara. É muito diferente de qualquer outro que eu já comprei. Isso é uma coisa que eu não costumo muito ver em outros estádios, ó. Vendendo as camisas retrô deles. Inclusive, muito bonitas, cara. Olha essa. É muito anos 90. Obrigado. Ok. Conseguiu. Olha o acessozinho pra The Gallery. Que da hora, rapaziada. É muito, muito show estar aqui. Say hello to Brazil. Adoro Brazil. Welcome to the Valley. Thank you. Nós somos nós, meus queridos. Hello, welcome. And we have a present for you. Thank you. Come on. Come on. Hello. Thank you. Galera, eu tô sendo tão bem tratado aqui que eu tô até achando estranho, tá ligado? Porque é o tratamento completamente VIP. Tipo, é como se eu tivesse... Eu não sei nem descrever. De verdade. Ó. Aqui tem o menu. Tem tipo, ó. Starter é a entrada. Aí o main course é o prato principal. Dessert aqui. A sobremesa. Aí half time, full time. É tipo, se você quiser comer alguma coisa no fim do primeiro tempo e depois do segundo tempo. E olha a mesa que eles prepararam pra gente, cara. Que incrível. Eu não sei nem como reagir. Porque tipo, eles tão sempre me atendendo tão bem que eu tô... Eu tô sem saber o que fazer, rapaziada. Uhul. Bem-vindos ao Vicarage Road, meus queridos. Se liga, cara. Eu, obviamente, nunca fiquei num camarote assim com essa vista. Olha isso. Direto do corner. Direto do escanteio. E agora, sem mais delongas, é claro que eu vou mostrar a Parque Chiquetese. Já começa aqui a água. Vem numa garrafa de vidro, tá? Essa água aqui, papai, não custa menos que, sei lá, umas 20 libras. Sabe quanto é 20 libras? Converte aí. Vezes 6 e 25. Mas falando sério agora, eu vou pedir as coisas aqui pra mostrar pra vocês, fechou? E eu, primeiramente, tenho que dizer que eu tô muito emocionado, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, porque... Olha isso. Ó, o primeiro prato que eu pedi aqui, ó. Foi esse... A entradinha. Que eu já nem lembro o que que é. Nem lembro o que que é. E ela tirou o menu daqui. Mas pelo que eu vi... Ah, é... Salmão. Lembrei. Isso daqui é o salmãozinho. Sem brincadeira. Tem três garfos e três facas aqui, rapaziada. Não sei nem pra quê. Que delícia. Maravilhoso. Show. Chegou o prato principal aqui agora. Vou mostrar pra vocês. Pega o salmãozinho, papai. Até iluminei com o celular pra vocês verem que o negócio é fino. É outros 500. E cara, sem brincadeira. Um salmão desse daqui, que eu acho que é um salmão, deve ser o quê? Não, não é nem salmão. Isso aqui é truta. É mais caro ainda, meu, truta. Isso daqui, sem brincadeira. Aqui no Reino Unido deve ser um prato de tipo 60 pounds, 50 pounds. Eu sei porque eu passei na frente de alguns lugares aqui hoje, tipo o restaurante mais chique, chiquezinho e tal. Chiquinho. Chiquinho não, restaurante mais chique. E cara, é esse preço, tá ligado? Isso sem entrada e tudo mais, que é o que tá tendo aqui hoje pra nós. Vou provar as batatinhas primeiro. Ih, lá ele. Não. É um tempero muito diferente, galera. Tem que lembrar disso aí também, né? A gente tá fora do Brasil, então as coisas já vão ser diferentes por si só. Só que ainda... Num alto padrão, né? Agora é a hora da truta. Também nunca comi truta na minha vida, tá? Só pra constar. Vamos ver. Vou passar nesse molhinho que eu gostei. Eu não sei escrever. Eu nunca senti esse gosto na minha vida. Tipo, nem nada parecido. É muito bom, mas é tipo, muito diferente, velho. Se vocês entraram pra assistir um vídeo de futebol, acabaram num vídeo de gastronomia, né? Calma, calma, que eu quero mostrar tudo aqui pra vocês. E agora é a hora da sobremesa. Cheesecakezinho. Parece que tá uma delícia isso daqui, hein? É o prato mais bonito até agora. Muito bem decorado. Ah, e se não me engano isso aqui é um sorvete, tá? É cheesecake com sorvete. Cream cheesezinho. Uma cobertura de maracujá. E uns cubinhos de marshmallow e geleia de maracujá. Tá ótimo, papai. Que delícia. Já papei tudo. E acabaram de passar pelas mesas aqui entregando as escalações do jogo. Acabou de sair lá. E a gente é os primeiros a receber. Ó, João Pedro 10 e faixa vai jogar hoje. Vai meter gol, hein? Inclusive, você aí, meu querido, se quiser, pode ir lá na stake e apostar quem você acha que vai meter gol no jogo, quem vai sofrer mais gols, quantos pênaltis vão ter e tudo mais. É uma plataforma completíssima. Você recebe aí na hora o seu dinheiro, o que você ganha. Cara, é tudo muito fácil, muito simples. Então corre lá na stake, velho. Fimzinho de tarde na Inglaterra, eu aqui no camarote, pra assistir um jogo de alta qualidade. Ah, mas esse championship na Premier League, irmão, isso daqui é incrível igual, papai. É incrível igual. Um minutinho de silêncio, agora vai começar a partida dos caras. Ataque, bora, bora. Olha lá, olha lá, olha lá. Pega, rapaziada. Se jogou, hein, papai? É visão, dá uma cura, né? Volta para os galeses, vamos ver se eles são bão na bola aérea, meus queridos. Não, definitivamente não. Ih, quase buscando, que pariu. Olha o Park chegando, olha a bola. Ih, o 9 deitou, hein? Esse 9 deitou, agora não tá escrito. E deu. Essa viradinha não deu, hein? Essa viradinha quebrou, rapaziada. Eu, eu boto fé ainda. No outro. Torcida vai andando, velho. Mas não tem nem o que fazer, o cara meteu um golaço no bike. E o torcedor vai andando, rapaziada. Cara, virou o Brasil. E olha lá, e olha lá. O cara tentou jogar ele, tá ligado? E o computador todo mundo ganhou. Olha lá. Olha. Olha isso. Olha isso. Não é acreditável. Sério. Tá na hora de buscar aí uma nova zaga no mercado, porque tá complicado. Eu vim pertinho do campo agora, esse cara que eu tô aqui, aqui na frente, ele me ajudou a vim aqui. E ele, tipo, meio que tem acesso a tudo aqui no clube, tá ligado? E olha aqui, nossa. A vista daqui é muito mais bonita, clã. É muito mais bonita. Que vista. É uma ótima vista. Sim, é um café. Sim, é incrível. Lógico, a vista lá de cima é muito da hora, é muito sensacional. Mas daqui, assim, sei lá, tipo, traz uma proximidade muito absurda. E é uma experiência incrível esse jogo aqui. Aqui me esquentou, rapaz, galera. Aqui me esquentou, o jogo tá pegado, todo mundo se forrando. E olha lá, lá nas escadas. O público indo embora. Aqui. O público indo embora. O público indo embora. A galera vazando já. Cara, essa é uma cultura que eu não gosto aqui do Reino Unido, velho. Tipo, assim, os caras não ficam até o final. Dá sempre aí os 90 minutos. Ou, às vezes, antes. E os caras vão embora. Tipo, sei lá, aproveita, pelo menos, tá ligado? A experiência. Isso bem que aqui é muito mais fácil ir pro jogo do que é lá no Brasil, né? Tipo, é mais barato. Lá, você quer ir em um jogo, se você não for sócio, você tem que pagar 150 reais no Tom Benso daqui. Infelizmente, não foi um bom dia aí pro Watford. Começaram muito bem. Só que aí tomaram uns bolas que não tem conta, né? Desanima qualquer tipo. Clã, que experiência incrível que eu tive aqui no Watford. Sério, parece que todo mundo fez, tipo, deu o máximo pra me tratar bem, tá ligado? Tipo, pra ser gentil. Parece que os caras cuidaram de cada detalhezinho. Me deram duas camisas e não tava combinado, eles não me dão nenhuma. Então, foi muito legal ter essa experiência aqui. Isso aqui é muito, muito exclusivo. Como eu falei pra vocês, vocês viram toda a comida e tudo mais. Então, eu só consegui isso por causa da Steak, meus queridos. Então, faz o seguinte. Mano, explode aquele likezão. E é claro, cria sua conta lá na Steak com o meu código. Porque assim você, tipo, vai estar me ajudando muito. E eu vou poder continuar trazendo esse conteúdo extremamente exclusivo aqui pra vocês. Não só aqui, mas como também em outros países. Então, cara, dá essa moral pra mim, porque foi muito difícil conseguir isso. E seguinte, se vocês baterem a meta de 50 inscrições lá na Steak, eu vou dar uma camisa pra vocês. Mas assim, eu vou sortear, obviamente. Tá ligado? Então, vamos bater essa meta aí de 50 inscrições. É muito simples. Eu tô deixando lá embaixo o nível pra vocês conseguirem realizar isso, fechou? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo incrível é um dos mais incríveis que eu já gravei na minha vida. Até a próxima e fui.